Felicidade 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 E você agarradinha em mim, o pai vem de tanta emoção Adornecer e amanhecer assim, enfeitiçados por esta paixão Um carinho aqui, um carinho ali, assim a vida tem outro sabor Um carinho aqui, um carinho ali, e a gente vai vivendo só de amor Um carinho aqui, um carinho ali, assim a vida tem outro sabor Um carinho aqui, um carinho ali, e a gente vai vivendo só de amor Um carinho aqui, um carinho ali, assim a vida tem outro sabor Um carinho aqui, um carinho ali, e a gente vai vivendo só de amor